Alô meu povo Hoje vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumar Oh, mundão de solidão Juro que me arrependi Faltar você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro rio Na escuridão do amor Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei amigos É o meu parceiro Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Hoje vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumar Coroação desarrumar Coroação desarrumar Coroação desarrumar Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade E esse amor vai me matar E esse amor vai me matar E esse amor vai me matar Nos braços de outra pessoa E esse amor vai me matar Lucas Se você ama Vamos rodar, meu filho E esse amor vai me matar Fica comigo Fica amor Por favor, não deixar Ou fica junto E contigo eu me amar Pois teu cheiro Teu sabor tem me matar Só não é bom Quando você diz que vai bom Ouve, vai bom Vem dançar E solte o gol Bom demais ter você Com o amor em mim Te pegar, te abraçar Te encher de beijo Só não é bom Quando você diz que vai bom E fica junto Por favor, não deixar Ou fica junto E contigo eu me amar Pois teu cheiro Teu sabor que me atrasa Só não é bom Quando você diz que vai bom Ouve, vai lá Vem dançar E solte o gol Bom demais ter você Com o amor em mim Te pegar, te abraçar Te encher de beijo Só não é bom Só não é bom Quando você diz que vai bom Nosso amor está bagunçado Que maravilha Olha a flor no meu jardim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor E pensei em tirar ela de mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Ó linda flor, nunca viveu pra mim A flor do meu jardim Se eu tivesse um jardim Eu teria Se ela voltasse e dizer que foi errado Mas acontece que pra ela não sonar Se ela voltasse e dizer que foi errado Mas acontece que pra ela não sonar E você tem que ter uma nova roupa Eu tô te dando uma nova roupa E eu tô te dando uma roupa Então eu vou te dar uma roupa Porque eu vou te dar uma roupa E você tem que ter uma roupa Mais um amor da paixona Viver sem o seu olhar 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 Seu beijo de ouvido, na minha boca me saiu Hoje eu vou com minhas palavras, pra minhas vagas abrir O corpo é uma brasa, ninguém mandou pra lá Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Um garçom cerveja na mesa, para fogar o meu branco Me traga logo dois corpos, um pra ele, outro por ser Quando a mara vai embora, esse achega só em mão O peito do homem flora, feliz canto do coração Hoje eu vou com minhas palavras, pra minhas mágoas afogar O corpo é uma brasa, ninguém mandou pra lá Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Um garçom cerveja na mesa, para fogar o meu branco Me traga logo dois corpos, um pra ele, outro por ser Quando a mara vai embora, esse achega só em mão O peito do homem flora, feliz canto do coração Hoje eu vou com minhas palavras, pra minhas mágoas afogar O corpo é uma brasa, me queimando pra banal Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Isso aí Hoje já volto pra casa, quando minha alma implorar Foi numa balsa das flores Com uma bolsa a dancer Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela balsa das flores Ela comigo a rodar Recompensei, meu amor Fiz os seus olhos chorar E com o coração ferido Ela disse, querido, eu já me casei Para não me dar esperança Mostrou minha aliança Na mão que apaguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia sair Para consolar minha dor Pintou a balsa das flores Soltou-se dos braços meus Tão carinhosa me olhou Chorando-me disse adeus Gostei dela mesmo assim Ela gostou de mim Com os fortes os dois O destino nos foi Traiço ver O mundo primeiro Eu cheguei depois Hoje não posso esquecer Daquele amor Daquele amor Daquele amor Doir Sei que em seu pensamento Também não fui esquecer São longas noites pra mim Hoje as maiores são Eu não consigo tirar Ela no meu coração Hoje torna a balsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma moça entrega uma flor Lembro daquele amor Não sei mais pensar Não sei mais pensar Não sei mais pensar Se às vezes me esqueço Em função da linha Nem dizer que a vida Pra mim é você Te abanque comigo Me faça uma paz Me alcança um amar Eu vou ter você Andei pelo mundo Sem saber amar Até te encontrar Eu não amei ninguém Se acaso fui fruto E contigo perdoa Eu sou a pessoa Eu sou a pessoa Que mais se ver Minha confidência Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade É luz do meu canjo Na minha querência Na minha existência Essa felicidade Minha confidência Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade É luz do meu canjo Da minha querência Da minha existência Essa felicidade Vem pelo meu canjo Secure For help A gente não sabe da vida lá de onde Mas acho importante pensar no depois Por isso me aparto do teu doce abraço Em tudo que faz eu só penso em nós dois Apenas eu volto junto a salvar Minha felicidade é estar aqui O mundo oferece, mas tenho de Deus Tudo que precisa eu encontro em Deus Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade É dos meus olhos, da minha querência Da minha existência, essa felicidade Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade É dos meus olhos, da minha querência Da minha existência, essa felicidade Fiel companheira, amor de verdade Vamos fazer mais um arrastapé daqueles Pra recordar aí Fiel companheira, amor de verdade Fiel companheira, amor de verdade Beleza, gente? Beleza, gente? Fiel companheira, amor de verdade 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 Quero você, mudinha pra mim. Ô, meu amor! Isso aí! Isso aí! Perdi a graça de cuidar do meu namorado, quando a xinguca resolveu me abandonar. Ximarrião do sol, olha perdido com saudade do meu bem. Ximarrião do sol, esse amargo é o mais amargo que se tem. Ximarrião do sol, olha perdido com saudade do meu bem. Ximarrião do sol, esse amargo é o mais amargo que se tem. E aí, Ximarrião do sol, olha perdido com saudade do meu bem. E aí, Xaro também. Também chia dessa onda Agora conhece a caefa de moção Ouro do morro da cor da pele morena Daquela China que feriu meu coração Ximarrão, olha perdido com saudade do meu bem Ximarrão, esse amargo é o mais amargo que se tem Ximarrão, olha perdido com saudade do meu bem Ximarrão, esse amargo é o mais amargo que se tem Ximarrão, olha perdido com saudade do meu bem A noite chega que está vir a madrugão Lá fora o vento, gima e volta do galvão Amanheceu, a erva já está lavada E eu só lindo na beira do fogão Ximarrão, olha perdido com saudade do meu bem Ximarrão, esse amargo é o mais amargo que se tem Ximarrão, olha perdido com saudade do meu bem Ximarrão, esse amargo é o mais amargo que se tem Ximarrão, olha perdido com saudade do meu bem Eu fui criado na campanha em rancho de barro e capim Ximarrão, olha perdido com saudade do meu bem 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 Numa cama de pelego eu me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, aguento no banhada Eu me criei chugri baguado, honrando o sistema antigo Comendo um beijão mexido, com pouca graxa e cinza Quando o rumo é estelar, a quinta chaleira já quase tomara o dia E o pico de arreio relixa na estribaria E a saracura vai que até me comerá Escuto um pulso, lá no piquete relixa todo cordilho Na boca da noite me apareceu Peguei jama toda casa pra te caca jaguará Lá no fundo da campanha Lá no centro do campo O açúbia, meu namor, uma trincheira, um giro E tal sábia, mas que não ganha E vem me passando a junta, terra, vaca e o vizé O barulho docinho, eu encontro os boirecã Quando o rumo é estelar, a quinta chaleira já quase tomara o dia E o pico de arreio relixa na estribaria E o pico de arreio relixa na estribaria E a saracura vai que até me comerá Escuto um pulso, lá no piquete relixa todo cordilho Na boca da noite me apareceu E o pico de arreio relixa na estribaria E a saracura vai que até me comerá E o pico de arreio relixa todo cordilho E o pico de arreio relixa todo cordilho E o pico de arreio relixa todo cordilho E sabadeiro, na madrugada Sou da prandeira, nasci canteiro Sou comEM Nice, sou pã da guia e essa avaneira tem um jeito dessa terra Tem a ginga da morena, das manhãs de prima-pé Essa maneira, tem um jeito dessa terra Tem a ginga da amarela, nas manhãs de primavera Eu sou o velho do boi Brasil Eu sou o tronco lá da mangueira Eu sou o gato do galo Eu sou o garoto da vida inteira Essa maneira, tem um jeito dessa terra Tem a ginga da amarela, nas manhãs de primavera Essa maneira, tem um jeito dessa terra Tem a ginga da amarela, nas manhãs de primavera Eu sou o garoto da amarela E eu não perco o campeiro, tem a moda antiga Olhando cantigas de alma jurada Eu trago essa sina e andar galdeleando E por viver cantando em morada Tocando em bailandas da noite canteira Floreio a bandeira num jeito amargado Pois o meu destino é ter ser cantador Na querência flor onde eu fui criado Gloreando a cordeota num verso me acampou Sou a voz do campo, andando a alma clã Sistema gaúcho que tem por ofício Esse é churros, já vi uma bailão Vai sair de tudo um pouco hoje, hein? Para as mulheres lindas que estão presentes E algumas são perigosas Para as perigosas Vou confessar Nunca mais queria amar Era só ficar, ficar E aí? Mas aí do nada Você apareceu Penetrou minha emoção Disse que eu era um fugitivo Me deu ordem de brisar Vou refugir Mas você me Valeu meu Quem sabe canta comigo? Quero ouvir Perigosa e linda Jeito de bandida Mas com toque Sedutor Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor E agora preso eu estou Nas garras do seu amor Não vou Escapar não vou Você disse Vou atirar E eu gritei Vou me apaixonar Atire Atire Você atirou Perigosa e linda Jeito de bandida Mas com toque Sedutor Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor Alô Alô Meu amor Alô Essa é a moça apaixonada, gente. Bora que bom! Se inscreva no canal. 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 Cheia de manias Cheia de manias Toda vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Lumina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa vaque é gostar de você Então me ajude a segurar Essa vaque é gostar de você Se estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa vaque é gostar de você Então me ajude a segurar Essa vaque é gostar de você Ele é gostar de você Cheia de mania Toda drenosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você As mulheres maravilhosas Maravilhosa Tenha seus beijos e abraço apertado Na face da terra Eu sou tão pequeno Sou menos que nada Sou um pobre coitado Mulher maravilha Mulher maravilha Modelo do mundo É uma pirâmide De muito sucesso Para Revelo cantando Cair nos seus braços Para Para Deus eu peço Eu queria ser Eu queria ser Eu também queria ser Eu sou tão pequeno Sou menos que nada Sou menos que nada Sou um pobre coitado Mulher maravilha Modelo do mundo É uma pirâmide De muito sucesso Para o mundo inteiro Revelo cantando Revelo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Vamos dançar porra Olha o forrozinho Remarque os pás Louco de saudade Te liguei pra te falar Amor te quero tanto Sem você não vou ficar Saudade me domina Já não sei o que fazer A vida não é vida Viver longe de você Solidão machuca Féria o peito É um perigo Me faz em teu amor Eu já sei que não vou Eu quero ouvir Vem Vem me amar Eu estou A te esperar Vem 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 me amar Eu estou A te esperar Cheiro do seu corpo Tá na cama Não é sol Só foto no espelho É como raia do sol Te dou a minha vida E também meu coração Vem logo pros meus braços Tirar o solitão Cair dentro do laço Não consigo me soltar A paixão me devora Essa dor não quer passar Essa dor não quer passar Vem 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 me amar Que eu estou A te esperar Vem Vem me amar Que eu estou A te esperar A rocha O cheiro do seu corpo Tá na cama Não é sol Só foto no espelho É como raia do sol Te dou a minha vida E também meu coração Vem logo pros meus braços Tirar o solitão Cair dentro do laço Não consigo me soltar A paixão me devora E essa dor não quer passar Vem Vem me amar Que eu estou A te esperar Vem Vem me amar Que eu estou A te esperar Somos um do outro E assim Sempre será Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor é eterno Como o sol e o mar Quero ouvir Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Como brilha o sol No azul sem fim No azul sem fim Como um faro A escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em Brilhando em Como um beijar Como um beijá-flor Como um beijá-flor Escreverei no ar Se o amor é um beijá-flor Trazes de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é um beijá-flor Somente tudo Tudo eu te dou Só no balanço Balanço Olha quem balança o pão Tá todo mundo Põe Todo mundo Olha a pegada É me segurando Mostra como é que vai Chega mais Chega mais Chega mais Quem é que balança o pão Todo mundo Tá todo mundo Todo mundo Olha a pegada É me segurando Mostra como é que vai Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Tem que cobrar dela, Luísa Eu nunca por onde passa Todo mundo Pede mais Todo mundo Mexe Todo mundo Pede mais Pegada É me segurando Vou mostrar como é Chega mais Chega mais Chega mais Chama, chama, chama Chama a menina Pra dançar Pra dançar Pra dançar Põe o dedo na boquinha Já começa a rebolar 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 Quem é que balança o pão Todo mundo Tá todo mundo Doido Todo mundo A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que maluço? Todo mundo se reta, todo mundo doido Todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chega mais! A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que maluço? A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais No lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar Põe o dedo na boquinha, já começa a rebolar Rebolar, rebolar, rebolar Quem é que maluço? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido Todo mundo gosta, a pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que maluço? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido Todo mundo gosta, a pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Pode chegar E chega mais Mais Imm compulsão, dê o salmão, dê o como é que faz Seja mais, chega mais, chega mais, chega mais Obrigado.